Música Estamos num período de luto no calendário judaico. Um luto pela destruição do Beit Hamigdash, a destruição do grande templo em Jerusalém. Os dois templos foram destruídos no mesmo dia, no dia 9 do mês hebraico de Av. Esse luto se inicia com o jejum de 17 de Tamuz, um jejum que nós lamentamos por cinco grandes calamidades. Dentre elas, Moisés ter quebrado as tábuas da lei como consequência do pecado do bezerro de ouro. O Corban Ratamid, as oferendas diárias foram interrompidas. Apóstomos, o imperador romano, o perverso, queimou o rolo da Torá. Introduziram um ídolo dentro do santuário do templo e as muralhas de Jerusalém foram destruídas. Esse é um luto crescente a partir do dia 17 de Tamuz. Nós não escutamos mais músicas que alegram o coração. Não se realizam cerimônias de casamento dentro da nossa comunidade. E a partir do momento que começa o mês de Av... Quando entra o mês de Av, se diminui em alegria até o jejum, que é o ápice do luto. Um jejum completo de água, de comida. 24 horas igual o jejum do Yom Kippur. Um jejum de tristeza. Um jejum onde nós sentamos no chão e lamentamos pela perda dessa casa, a moradia de Hashem nesse mundo. Reparem na linguagem. Por outro lado, quando começa o mês de Adar Marbimbe Simcha, se aumenta em alegria. Ou seja, a visão, o estandard do Yehudi é sempre estar num estado de alegria. E quando chega o mês de Av, se diminui em alegria. Apenas se diminui, porque um judeu jamais pode ficar triste. A tristeza jamais vai fazer parte das nossas vidas. Em Av se diminui, em Adar se aumenta. Ou seja, a frequência sempre é que a alegria precisa estar presente dentro de nossos corações. Vocês sabem o motivo pelo qual o templo foi destruído? A Gemara, o Talmud, traz que o segundo templo foi destruído pela Sinat Hinam, pelo ódio gratuito. Portanto, este é um período de retificação. Este é um período onde nós precisamos aprimorar as nossas relações interpessoais. Este é um período onde o amor gratuito precisa ser introduzido dentro dos nossos relacionamentos. E já que este é um período onde nós precisamos melhorar a nossa relação com as outras pessoas, uma dica que eu quero dar para vocês sobre o nosso relacionamento com as outras pessoas. Existe um Midrash que nos revela que a Torá foi entregue de três maneiras. Com o fogo, com a água e com o deserto. Explica o grande cabalista, o Shem Shmuel, o segundo Rebbe da dinastia de Sohochov, que esses três elementos representam as três características que devem existir dentro de cada um que pretende receber sobre si a lei da Torá. O fogo representa a chama que deve estar acesa dentro de cada Yehudi. O entusiasmo, a empolgação na prática do seu judaísmo. A água que se refere à claridade, à transparência. Os nossos objetivos e as nossas metas precisam estar claras para que a gente possa chegar até o nosso objetivo com muito êxito, com muito sucesso. E, por último, o deserto. O deserto que cedeu. O deserto que abriu mão. O deserto que aceitou que não crescesse nada nele. Pois ele poderia ter se queixado e reclamado com Deus. Por que eu não tenho vegetação? Por que eu não tenho plantação? Por que eu estou, assim, abandonado? Prestem atenção. A Torá foi entregue no deserto justamente para te ensinar que as brahot da Torá, as bênçãos da Torá, elas são merecidas por aquelas pessoas que cedem, por aquelas pessoas que abrem mão. Eu escutei uma história de uma mulher que estava sentindo fortes dores no dente. Ela procurou um odontologista que o seu plano de saúde cobria. Ligou para esse odontologista e marcou com ele uma consulta de emergência. Já no consultório, aplicaram nela uma anestesia e realmente confirmaram que aquele médico era um médico que o seu plano de saúde cobria. Porém, o plano de saúde só cobria a consulta e o procedimento não estava incluso no plano de saúde. E aquela mulher ficou muito assustada, ficou revoltada. Por que não me avisaram isso antes? E agora ela precisaria pagar mil reais pelo procedimento de emergência. De qualquer maneira, mesmo revoltada, porque não avisaram ela de antemão sobre isso, ela aceitou o valor e decidiu prosseguir com o tratamento. Aquela mulher combinou com o dentista de que o seu marido pagaria pelo tratamento. Mais tarde, ele aceitou e ela, no caminho de volta para casa, ligou para o seu marido e contou para ele todo o ocorrido. E ele ficou revoltado porque ele era uma pessoa que detestava injustiças, era uma pessoa difícil de abrir mão, e quando precisava reclamar, não media palavras. Durante aquele mesmo conturbado dia, a mulher liga para uma amiga, que também era sua cliente, e desabafa com ela sobre tudo o que aconteceu. Algumas horas depois, a amiga estava na sua casa, com um cheque de mil reais e com um sorriso no rosto, lhe disse, eu quero pagar pela sua consulta. A mulher ficou emocionada, feliz da vida, no mesmo momento liga para o seu marido para dar a boa notícia, e ele responde, eu sei porque ela quer lhe dar esse dinheiro, eu sei exatamente porque isso aconteceu agora em nossas vidas. Você sabe? Então me conta. E ele respondeu para sua esposa, essa tarde, eu já estava no caminho do consultório do dentista, com sangue nos olhos, preparado para reclamar sobre essa injustiça. Não te avisaram sobre o valor? Não te avisaram que o procedimento não estava incluso no plano? Eu estava pronto para colocar ele no seu lugar. Mas antes de entrar no seu consultório, eu parei para pensar e me conscientizei de que tudo que acontece nas nossas vidas é planejado por Hashem. Deus está no comando, Deus está no controle de tudo. Sendo assim, eu entrei lá, saquei mil reais e paguei ele sem dizer uma só palavra. Já que eu abri mão, já que eu cedi, mesmo tendo razão, Deus nos devolveu esse dinheiro no mesmo dia. Ceder, abrir mão dentro dos relacionamentos nos traz muitas bênçãos. Vocês sabem que uma das lições mais valiosas que um pai pode ensinar a seu filho é ensiná-lo a abrir mão, a ceder, a emprestar, a dividir, a compartilhar. No caso de dois irmãos, se um abrir mão e emprestar o brinquedo para o outro, os pais na hora devem elogiá-lo e parabenizá-lo por essa nobre atitude. A Torá foi dada com o deserto para te ensinar que as pessoas que cedem alcançam o sucesso pessoal e profissional. Está escrito no Talmud, no tratado de Rosh Hashanah. Traduzindo, aquela pessoa que deixa passar, que abre mão de suas vontades, Deus perdoa todos os seus pecados. Em outras palavras, aquela pessoa que ela é piedosa, que ela tem compaixão em seus relacionamentos, Deus também tem compaixão com ela. Você deve estar pensando agora, mas eu conheço vários casos que as pessoas boas saem perdendo. No final, Deus se encarrega pessoalmente para que elas saiam ganhando. A Guamará conta um episódio de Iravuna Benraviuda que no seu leito de morte recebeu a visita do grande Iravpapa. No leito de morte, naquele momento, provavelmente, a Neshama de Iravuna já estava prestes a deixar o seu corpo. E o próprio Iravpapa já disse aos presentes para que começassem a preparar todos os detalhes para o funeral. Mas pouco tempo depois, o doente começou a melhorar. Começou a melhorar. Recuperou a sua consciência e voltou à vida. O Iravpapa e todos ali presentes perguntaram para ele o que aconteceu. E o Iravuna lhes contou que quando estava prestes a morrer, Hashem havia alegado ao Beidin Shemala, o tribunal celestial, que ele era uma pessoa que sempre abria mão e cedia perante o próximo. Uma característica muito valiosa. Por isso, decidiram me conceder mais anos de vida aqui na Terra. Vejam só o poder dessa virtude representada pelo deserto. A pessoa que abre mão, a pessoa que cede, mesmo tendo a razão. Uma nobre atitude. Abrir mão, abdicar em prol da paz, em prol da harmonia, em prol de um bem maior. Esse é o espírito dessas três semanas que se iniciaram. Três semanas de luto. Mas o luto representado por esses comportamentos externos, ele deve cumprir a sua missão, que é despertar os corações internos. Não vamos desperdiçar essa grande chance que nós temos de retificar o ódio gratuito que destruiu o nosso templo. Praticando a bondade, abrindo mão em prol da felicidade dos nossos semelhantes. Esse luto, ele não pode ser da boca para fora. Essa é a ideia. Certa vez, Napoleão Bonaparte estava andando pelas ruas de Paris e ele encontrou uma sinagoga com as luzes apagadas, os judeus chorando, sentados no chão de luto. Ele perguntou o que está acontecendo aqui. Era o dia 9 de Av. O luto nacional do povo de Israel. A destruição do templo. E ele perguntou que templo é esse que eu não estou sabendo que foi destruído. Quem destruiu? Eu não li nos jornais. E falaram para ele que isso aconteceu há milhares de anos atrás. Ele se impressionou tanto e afirmou. Um povo igual a vocês que não esquece do seu passado com certeza terá um brilhante futuro. O nosso futuro depende da nossa união, depende da confraternização e depende do amor gratuito que deve ser aplicado o ano inteiro e principalmente nesses dias. E aí o